A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, o texto base da PEC dos Precatórios. A proposta recebeu 323 votos favoráveis e 172 contrários. O mínimo para aprovação era de 308 votos. No primeiro turno, 312 deputados votaram favoráveis. A presença maior de parlamentares nesta terça, 496 contra 456 na semana passada, facilitou sua aprovação. A proposta estabelece o adiamento do pagamento de precatórios, que são as dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça. E altera o cálculo de gastos. Com as mudanças, o governo abre, então, um espaço orçamentário de cerca de R$ 90 bilhões para o ano de 2022. Antes de seguir para o Senado, os deputados votam ainda os destaques, que são as sugestões pontuais de alteração no texto principal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti